É possível ter a LGTB sem autoridade de dados? Como a LGTB referencia muitas oportunidades à autoridade, alguns itens da lei poderiam ficar, de fato, sofrer uma vacância, um gap no seu cumprimento. Mas eu acredito que, opinião pessoal minha, eu acredito que não deve ocorrer essa fragmentação. Acredito que esse descasamento, acredito que em entrando em vigor realmente em agosto, no caso que entre em vigor em agosto, acredito que a autoridade também será efetivada. É importante destacar que também as pessoas, as empresas ficam com receio das multas, mas a própria LGTB diz que, é claro, o cidadão ou um coletivo pode entrar, pode peticionar perante a autoridade ou perante outros órgãos públicos, claro, mas em relação ao descumprimento da LGTB, mas aquelas sanções dos artigos 52 e 54, aquelas sanções estabelecidas ali, elas são de aplicabilidade exclusiva da autoridade. Então, se a autoridade não está ainda estabelecida, não tem como um outro órgão ele avocar para si a aplicação daquelas sanções. Isso ali é claro. Agora, é claro que haverá outras petições, no caso da lei entrar em vigor e a autoridade não estiver estabelecida. Agora, eu acredito que não haverá esse descasamento, caso, eu acredito, pessoalmente, caso, essa opinião pessoal, por favor. Não vai acontecer essa dicotomia. Legenda por Sônia Ruberti